A bola é alçada na área, tem esse cabeceio, tem a ação, o goleiro Santos sai para socar a bola, tem a ação do Vidal na direção do Gustavo Gomes. Eu sempre gosto de analisar esses lances na câmera 1, em velocidade normal. Para mim, estava na transmissão no Premiere, não considerei que houve pênalti do Vidal. Ele tem um choque, sim, com o Gustavo Gomes. O Santos tem a bola dominada, ele tem um choque com o Gustavo Gomes. Quando a gente vê na microcâmera a ação do Vidal, a maneira como chega, a gente acaba aumentando um pouco a plastidade da jogada. Mas eu sempre peço para analisar, e é o trabalho feito na cabine também, em velocidade normal, na câmera 1. Vou até pedir para rodar novamente, para a gente ver a ação do Vidal. Por favor, na velocidade normal, não em câmera lenta, está aqui. Em câmera 1, velocidade normal, que é o que o Varo utiliza para poder analisar o impacto. Para mim, é um encontrão do Vidal. Claro que ele poderia ter tomado cuidado, o Santos já tinha socado a bola, mas, no meu ponto de vista, não tem impacto. Esse N.E. reclama. Exato, o Gustavo Gomes cai, né? Depois. Depois ele levanta, sai correndo, vai ali na direção do Hilton Sampaio. Foi feita uma checagem rápida até, e a decisão de campo foi respeitada. Olha só, depois que ele levanta, ele corre na direção do Hilton Sampaio, reclama. Mas, para mim, em velocidade normal, não vejo como impacto suficiente para a marcação do pênalti. A única coisa que eu acho ali... Concordo com a decisão do Ramon Ababa. A única coisa que eu acho ali é que o Vidal, ele não está... Ele mira o Gustavo Gomes. Ele não se preocupa com a bola em nenhum momento, né? Ele sai do meio da área para travar o Gustavo Gomes. É isso, eu acho que tem já a ação do goleiro Santos. O Vidal poderia, sim, ter evitado esse contato, porque ele vai... Aquela coisa de bloquear, de fazer o contato numa bola que já estava praticamente decidida pelo goleiro do Flamengo, mas eu não vejo impacto suficiente para a marcação do pênalti. Faço até uma observação em relação ao Ramon Abate, que é um árbitro jovem, promissor, de 32 anos, tem sido muito bem aproveitado no campeonato. Era um teste aí, realmente, muito grande para ele. Ele que é candidato ao quadro da FIFA no ano que vem. Pela importância do jogo, pela dificuldade, pelo jogo decisivo de campeonato, eu acho que ele se saiu muito bem, apitou bem. E esse contato, para mim, na velocidade normal, não entendo como faltoso. Concordo com a decisão da Ramon Abate. Eu vou brincar de advogado do diabo só. Estou de acordo. Sobre o advogado do diabo. Sabe uma jogada que me lembra, imediatamente, o Flamengo e Havaí de Florianópolis. É, do falta no goleiro, né? Aquilo não foi falta nunca. Esse aqui é mais falta que aquele. E você apitaria? Daria o pênalti? Não, eu não daria, mas o que me causa espanto é o seguinte. O Vidal não vai, ele não procura a bola. Ele está olhando para o Gustavo Gomes. Acho que a velocidade que ele correu em direção ao Gustavo, olhando só para o Gustavo e nunca para a bola. Para você foi pênalti, Diniz? Para mim foi pênalti. Perfeito. PC, esses dois traíras aqui nos bastidores, foi pênalti, foi pênalti. Eu não acho. Eu acho isso... Não, eu acho que é um lance... É a grande área, não escanteio. Grande área, você... Acolha licença, desculpa aí, esbarrei em você. Mas todo mundo ocupa os espaços. Mas quando é no ataque do Havaí, é? Não, não é para mim, não é. Não é nenhum, na minha opinião.